gente o vídeo de hoje vai ser aqui na nas barraquinhas aqui no centro de vasilândia fica localizado aqui na rua brasília essas barraquinhas só acontece uma vez no ano né e dura aí mais ou menos é uma semana essas barraquinhas aqui no centro da cidade esses camelô né vem de outras regiões principalmente do estado da bahia e todo ano no período de festa aqui da cidade então tem essas barraquinhas eu vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco do movimento hoje está bastante movimentado é a primeira vez que estou vindo aqui esse ano eu não tinha vindo aqui ainda e estou aproveitando e eu estou aqui estou aqui fazendo um vídeo pra vocês é bem provável que lá para quarta-feira quinta-feira essas barraquinhas já não vai ficar aqui mais na rua brasília e as festas de agosto esse ano aqui foi muito bom né o pessoal gostou bastante e pena que eu só fui só um dia não deu para mim e nos dois dias né eu só fui no dia do show do no show do zezo zezo potiguar então tá muito bom e no sábado foi o show de léo santana nesse dia não deu para mim para mim o pessoal gostou bastante tem muitas barracas aqui ó é loja de roupa barraquinha de roupa calçados então brinquedos tudo que você procurar você vai encontrar aqui tem até ferramentas também né olha só para vocês ver calçado bem bonito e muitas muitas roupas esses dias e eu vou por esses dias aí eu vou estar postando alguns vídeos aí no canal pessoal é é só lá em cima que é mais fraco né agora eu vou estar mais um tempo né de estar gravando para vocês e aí e muita gente aqui da na rua brasília pessoal aí fazendo as compras geralmente o pessoal aqui deixa para comprar mais no final né da da das festas é principalmente quando os esses camelô tá indo embora aí eles dão desconto bom então pessoal deixa para comprar aí na última hora aí depois que passa as festas né e aí eles baixam um pouco no preço do das das mercadorias você que tá assistindo esse vídeo que não é inscrito aqui no canal já convido a você para estar se inscrevendo e ativando também o sino das notificações e ativando também o sino das notificações e já tô quase chegando aqui no final da das barraquinhas esse vídeo aqui só foi mesmo para estar mostrando aí para vocês tem muita gente que é daqui né que mora fora em outras regiões e gostaria de ver né esses os movimentos das barraquinhas para estar matando aí um pouco da saudade de quando estava aqui na cidade né quando morava aqui aí faz relembrar um pouco do passado então é isso aí gente esse aqui foi mais um vídeo para vocês espero aí que vocês tenham gostado se você gostou deixa aí o seu joinha e também o seu comentário e eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo o